O menino ficou preso em uma lança após correr atrás de uma pipa nos campos elígios. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao Hospital das Clínicas Unidade de Emergência. O garoto de 11 anos tentava pular o portão quando escorregou e teve o braço preso numa das lanças. Com a chegada dos bombeiros, a lança teve que ser cortada para ele ser removido. Em seguida, ele foi encaminhado a uma viatura do resgate. Ele estava bem e até chegou a conversar com a equipe médica durante o atendimento. Está bem, clinicamente não tem sinal de nenhuma lesão vascular mais grave e vai ser melhor avaliado lá no hospital. Ficou preso? Ficou preso, chegou aqui, ele estava preso pelo braço, na lança, nós precisamos cortar. Tinham dois adultos apoiando ele para não perfurar e muito assustado, obviamente, mas felizmente a princípio não é nada grave. Até a chegada dos bombeiros, o garoto ficou amparado por dois rapazes, como mostra esta foto de celular tirada por vizinhos. Esse procedimento evitou que ele tivesse o braço transfixado. Se os vizinhos não tivessem segurado, a lança teria furado, atrapassado, né, o bracinho dele. E graças a Deus o menino chegou a tempo, segurou, eu ajudei bastante a acalmar. O acidente ocorreu quando o garoto, que não mora na residência, corria atrás de uma pipa. Fato comum nesta época do ano. Colocou o pé no portão, escorregou, e quando ele perdeu, escorregou, entrou a lança no bracinho dele. Mesmo considerando que o ferimento não foi tão grave, o menino foi encaminhado ao Hospital das Clínicas Unidade e Emergência. Para a fratura, né? Não, isso aí precisa de um raio-x para poder avaliar, mas a princípio não tem, não. Tá, clinicamente, não. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Câmara. Ouça a planaca de cerveja.